Sobre a morte de Lucélia Rodrigues Andrade, no início da noite desta segunda-feira, a Polícia Civil recolheu um pedaço de tronco de pé de café que pode ter sido usado para golpear a moradora de Santa Bárbara do Leste. É isso que aparece aí, né, Jaro? O tronco apresenta manchas que podem ser de sangue e será claro, né? Periciado, analisado, recolhe a mancha, né? A polícia técnica faz esse trabalho e faz muito bem feito, por sinal, né? Vamos aguardar os dobramentos desse mistério, né? Bem na semana que a gente comemora, conhecido como amanhã, né? O Dia Internacional da Mulher, não é isso, Jaro? É amanhã que todo mundo entrega flores para as mulheres, né? Diz que mulher é o ser mais importante do mundo. Aí quando dá 23h59 do dia 8, que vira dia 9 de março, aí continua a mesma violência, a mesma... Trenhada, errada, feita contra as mulheres, né? Eu já perdi de vista aqui a quantidade de feminicídio que eu tenho falado aqui recentemente. Menos mal que agora foi tipificado como qualificadora, né? É, pelo menos é um agravante para deixar aí aquele que comete esse crime com chance de concorrer a uma pena maior, né? Dada a gravidade disso.